Olá pessoal, meu nome é Thiago Gomes, agora tenho um novo canal no YouTube. Se vocês quiserem visitar meu canal, tem novas canções, hinos de minha composição, de minha autoria. Eu quero falar um pouco da minha história, como eu comecei. Eu comecei a me envolver com música com 11 anos de idade, mas antes disso, eu tinha um sonho que era ser jogador de futebol. Mas Deus sabe todas as coisas, me envolvi com música com 11 anos. E quando eu fui com 14 anos, eu tive a minha primeira conversão com a Cidade de Jesus Cristo como meu único e suficiente salvador. E aprendi a tocar violão com uns 15 anos. E quando foi em 2000, eu me afastei, comecei a tocar, tive experiência com o meu bruxo, ele é aqui, o Rufino Jorge Farias, Zeca Preto e o grande Mike da banda Gui Braz, o grande negão aí da Gui Braz, o goianense Mike. E quando foi em 2005, eu me reconciliei, voltei para a igreja, passei só um ano dos Caminhos do Senhor e infelizmente me afastei em 2006. Em 2006, eu comecei a me envolver com música mesmo, eu curti a rock e roll desde os 8 anos de idade. E tive uma loucura de formar a minha primeira banda de rock em 2006. E formei minha primeira banda, comecei a fazer composições, música de protesto, protesto com influência mais do Legião Urbana e Capital Inicial, rock em anos 80. E a primeira banda que eu formei foi a banda Capital Urbana, por causa da influência do Capital Inicial com Legião Urbana, uma mistura. Porque a gente curtia muito. E formei a primeira banda. E quando foi em 2007, eu fiz um tributo à Legião Urbana na Praça Germano Sampaio, aqui em Boa Vista, Roraima. Deu muita gente, deu um espetáculo bacana, muitas pessoas gostavam muito do som da Legião Urbana. E daí pra lá, a banda teve uma duração de 3 anos. Em 2009, a banda parou. E eu consegui, comecei a fazer um trabalho só. Comecei a abrir, comecei a fazer apresentações, voz e violão. Comecei também a fazer apresentações. Participei de festivais de música. E comecei a fazer composições, eu não parei desde lá. Quando foi em 2012, eu voltei para os Caminhos do Senhor. E já estou com, graças a Deus, estou com 6 anos que eu estou nesse caminho. E graças a Deus, eu estou aí fazendo composições. Agora, um novo rumo na minha vida. Agora, não sou mais do mundo, assim, do mundo mercado popular. Agora, estou no mercado gospel, mercado evangélico, graças a Deus. Que eu louvo a Deus, Deus teve colocado nesse caminho. E estou fazendo minhas composições. Estou começando com o voto, estou começando a fazer hinos. O primeiro hino que eu fiz, a tua vitória vai chegar. Deus vai te ajudar. Deus, ele peleja por ti. É vários hinos e vice-versa. Deus tem um mistério pra você, o nome dos hinos. E vocês vão gostar daqui pra frente. Eu vou começar com o voto. Eu comecei a fazer mais hinos. E eu não sei ainda, não afastaram de quantos hinos eu tenho ainda. Mas eu vou mostrar pra vocês no decorrer do tempo. Espero que vocês gostem. E curta o meu canal lá no YouTube, Thiago Gomes. Que vocês vão gostar bastante. E graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Estou tocando, cantando. Que Deus me deu esse nome. E graças a Deus, estou aí, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Estou tocando pra Jesus. Não estou tocando mais pro mercado popular. Do mundo circular. Estou aí pra Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês. Se você tem um objetivo na sua vida. Não desiste dos seus sonhos. Vai em frente. Não desiste daquilo que você gosta de fazer. Que Deus, ele vai te abençoar cada vez mais. E visita o meu like no YouTube. Thiago Gomes. Que vocês vão gostar das minhas composições. Obrigado aí. Obrigado a todos. E que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.